Fala impressionadores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal Hashtag Programação. Eu sou o Marcos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de análise de dados no SQL utilizando funções de janela. Hoje é a nossa aula 2 e vamos falar sobre como calcular participação do total. Se você não assistiu a aula 1 ainda, recomendo que você assista porque lá eu explico o que são funções de janela e quais são as possíveis análises que nós podemos fazer. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da aula 1 para você poder acessar. E hoje, como eu falei, nós vamos trabalhar com um exemplo de cálculo de percentual do total. Antes de começar, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para sempre receber os avisos dos vídeos de Python, SQL, Ciência de Dados, JavaScript que sai por aqui toda semana. Tá bom? Então é isso e vamos começar. Além do link da aula 1 da nossa série de análise de dados que vai ficar aqui na descrição, eu também coloquei outros links que eu tenho certeza aí que podem ser do teu interesse. O primeiro link é um link com informações do nosso treinamento completo de SQL, o SQL Impressionador. Então se você está gostando dessa série e quiser também se aprofundar ainda mais em SQL e banco de dados, dá uma olhada no primeiro link, nas informações do curso, que eu tenho certeza aí que você pode gostar. O segundo link é um link de um mini curso gratuito básico de SQL para você poder dar os primeiros passos no SQL. E o terceiro link é o link com o arquivo dessa aula para você poder baixar. Hoje eu vou trabalhar no SQL Server, a gente vai fazer um exemplo prático aqui dentro para fazer o cálculo de percentual do total e o link para vocês baixarem o arquivo da aula é o terceiro link aqui da descrição. Bom, então a ideia de hoje é a gente fazer um exemplo prático de cálculo de percentual do total. Essa vai ser a nossa primeira análise com funções de janela aqui no SQL. Na aula 1 eu comentei que existem várias análises possíveis e ao longo das aulas dessa série eu vou trazer um exemplo diferente para vocês. E hoje vai ser um cálculo de percentual do total. Beleza, mas o que é esse cálculo de percentual do total? Essa é uma análise muito comum da gente fazer para que a gente possa entender qual que é a participação de um determinado valor em relação ao total. total. Por exemplo, imagina que você tenha a receita da empresa consolidada para o ano de 2022. Então você tem que o total de receita para 2022 foi de 5 milhões. E aí em janeiro a receita foi de 100 mil, em fevereiro foi de 200 mil, em março foi de 250 mil e assim vai. Quanto que cada mês representou em relação ao total? Janeiro, por exemplo, quantos porcento da receita ele representa em relação ao total? Fevereiro, março? Então a gente faz esse cálculo através do percentual do total. Outro exemplo, imagina que você tem uma loja de vendas de produtos e aí você vende os seus produtos através de algumas formas de pagamento. Então temos o PIX, temos o boleto, temos cartão de crédito à vista, cartão de crédito parcelado, cartão de crédito recorrente. E aí você quer saber, tá, mas no meu total de mil vendas, quantas vendas foram feitas por PIX, quantas vendas foram feitas por boleto, qual o percentual que cada forma de pagamento representa do total. Então esse cálculo de percentual do total vai ajudar a gente exatamente nessas situações. E aqui eu vou fazer um exemplo com vocês de cálculo de percentual do total. Primeiro passo aqui vai ser a gente criar um banco de dados onde a gente tem ali valores para a gente poder trabalhar. Esse link, esse arquivo, os arquivos que eu vou usar aqui estão na descrição, como eu falei, o link para download está aqui na descrição e eu vou começar aqui criando um banco de dados e dentro desse banco de dados eu vou inserir uma tabela com informações de lojas. Então olha só, eu tenho o código pronto aqui, eu não vou entrar nos detalhes desse código, o que eu estou simplesmente fazendo aqui é criando um banco de dados, criando uma tabela e inserindo valores. Se você tiver dúvidas em relação a esses comandos que nós chamamos de CRUD, de CREATE, READ, UPDATE, DELETE, aqui no nosso canal temos vários vídeos sobre isso, tá bom? Então eu vou entrar no detalhe aqui e vou executar esse código, que você também pode acessar aqui na descrição do vídeo. Então olha só, o primeiro passo aqui vai ser criar um banco de dados. E eu vou criar um banco de dados com o nome WF, de Windows Function, só para a gente poder fazer um exemplo. Então eu vou selecionar esse código, vou executar, lembrando que eu estou no SQL Server, tá? Se você quiser executar aqui exatamente como eu estou fazendo, SQL Server também. Comandos concluídos com êxito, agora eu vou ter que usar esse banco de dados, porque eu preciso criar a minha tabela dentro dele. Então eu vou executar, comando concluído com êxito, vou agora criar uma tabela chamada LOJAS e essa tabela vai ter as seguintes colunas, ID da loja, nome da loja, qual é a região dessa loja e qual foi a quantidade vendida por essa loja. Vou selecionar esse código, vou executar. Agora, para fechar, eu vou adicionar alguns valores ali dentro. Eu vou usar o comando INSERT INTO. Vou inserir em cada uma das colunas valores, tá bom? Então estão os valores aqui. Selecionei, executei, 13 linhas afetadas. Bom, como é que eu posso ver aqui a minha tabela? Posso usar um comando básico de SQL, que seria o SELECT. Então vou selecionar asterisco FROM a nossa tabela LOJAS. O que é esse asterisco? Esse asterisco é simplesmente uma maneira de eu selecionar todas as informações da minha tabela, todas as colunas. Então uso esse asterisco aqui. Vamos lá. SELECT. Temos aqui a nossa tabela. ID da loja, nome loja, região, quantidade vendida. Temos ali algumas lojas da região Sudeste, algumas da região Sul, algumas da região Norte, algumas da região Nordeste. E aqui a quantidade vendida. Bom, como é que seria então uma aplicação do cálculo do percentual do total numa análise em cima dessa tabela? Aqui eu vou ter um total de vendas. Como é que eu posso descobrir esse total de vendas aqui? Eu posso fazer uma outra consulta que vai calcular para mim a soma dessa coluna. Quantidade vendida da minha tabela de LOJAS. Fiz uma soma. A gente já falou algumas vezes aqui também sobre funções de agregação, cálculos dentro do SQL. Se você não está familiarizado com isso, é importante você assistir as nossas aulas sobre funções de agregação, sobre cálculos, porque é o que a gente vai usar nas funções de janela. Então eu fiz uma soma, mas aqui não tem mistério. Vou selecionar uma soma da minha coluna que está na minha tabela de LOJAS. Executei esses dois comandos e aqui eu vou ter o seguinte. Aqui eu tenho a minha tabela com todas as informações e aqui eu tenho a soma da minha coluna de quantidade vendida. Então aqui eu tenho que o meu total de vendas foi de 26.480. Legal, mas desse total, quantos porcento vieram do Botafogo Praimar? Quantos porcento vieram da LOJAS Vitória? Quantos porcento vieram do Parabéns? É aqui que entra o nosso cálculo de percentual. A gente vai calcular o percentual do total de cada uma dessas quantidades vendidas. O total é esse aqui. E saber quais são as lojas mais representativas, quais são as lojas que têm um impacto maior no resultado de vendas. E entender essas lojas que têm um resultado maior, o que elas fazem para ter um resultado maior. E aí entendendo isso a gente pode aplicar nas lojas que têm um resultado menor. Então essa é a ideia do cálculo do percentual do total. Então vamos lá. Agora eu vou efetivamente começar com vocês a criar os códigos utilizando funções de janela para esse tipo de cálculo. Então vamos lá. Aqui é um outro arquivo onde eu vou criar esses cálculos. Também está aqui na descrição do vídeo para você poder baixar. E a gente vai fazer dois exemplos. Eu vou querer primeiro calcular o percentual de participação de cada loja em relação ao total de vendas de todas as lojas. Que seria basicamente vir aqui e calcular esse 1800 dividido por 26.480. 800 dividido por 26.480. E assim vai. Esse é o primeiro exercício. E o segundo exercício é, e se eu quisesse fazer esse mesmo cálculo de participação, só que em relação às lojas de uma mesma região? Então aqui eu tenho a região sudeste, isso aqui vai me dar um total. E aí em relação a este total do sudeste, quanto representa Botafogo Primar? Quanto representa a loja de Vitória? E assim vai. Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro exemplo que é calcular o percentual de cada loja em relação ao total. Aqui eu vou replicar aquele meu select. Só que aqui eu vou pular linhas para poder identar o código para ficar mais organizado. Então vou selecionar asterisco from a nossa tabela de lojas. From lojas. Vou selecionar aqui. Vou executar. Antes de executar, eu só tenho que tomar cuidado para garantir que o banco de dados selecionado é o banco de dados que tem essa tabela. Repara que aqui para mim está como contoso retail. Não é esse banco de dados. Então eu tenho que vir aqui e selecionar o WF. Que é o banco de dados que eu criei. Ou usar esse comando aqui. Esse comando aqui. Use WF. Como eu estou com uma outra janela de consulta, eu preciso fazer essa seleção do meu banco de dados de novo. Então toma cuidado com isso. Então vamos lá. Selecionei esse código. Executei. E aí está aqui. Legal. Mas como é que eu faço então para cada um desses valores calcular o percentual em relação ao total? De alguma forma eu preciso aqui, do lado dessa coluna, eu preciso ter o valor do total para cada uma delas. Eu preciso ter a soma total. Aquele 26 mil eu preciso ter aqui, depois aqui do lado, aqui do lado, para poder dividir um pelo outro. Como é que eu posso então ter esse valor aqui? Esse valor de soma. Só que em vez de ter esse valor único aqui, eu quero ter para cada linha da minha tabela. Para fazer o meu cálculo. Eu vou fazer, eu posso fazer esse cálculo de soma. Então vamos lá. Eu vou vir aqui. Vou colocar uma vírgula para adicionar mais colunas. Então eu vou fazer soma da minha quantidade vendida. Vamos testar isso daí. Quantidade vendida. E aqui eu vou chamar de total vendido. Marcos, mas espera aí. O que é isso? Você botou um asterisco, uma vírgula? Eu não entendi nada. Calma gente. Olha só. Esse asterisco aqui, ele significa que eu quero selecionar todas as linhas da minha tabela. Seria a mesma coisa que eu chegasse aqui e colocasse id, loja, vírgula, nome, loja, vírgula, região, vírgula, quantidade vendida, vírgula, a próxima coluna. Seria a mesma coisa. Como eu quero selecionar todas as colunas, eu posso fazer dessa forma. Primeira coluna, vírgula, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. E aí a partir dali, outras colunas que eu queira adicionar através de cálculos. Ou poderia simplesmente falar, não, beleza, eu quero todas as colunas. Para não precisar ter esse trabalho. E aí sim eu faço a soma. Então a princípio esse código faz sentido porque aqui a gente viu que o select de sum dessa coluna vai me dar esse valor. Vamos ver se vai funcionar então. Vou selecionar esse código, vou executar e aí ele me deu um erro. Por que ele me deu um erro? A gente até comentou sobre isso na aula 1. Quando eu utilizo um cálculo de soma ou de contagem, ou seja lá qual for o cálculo aqui dentro, o sum, o count, o average e assim vai, ele espera que eu utilize alguma função de agrupamento. Que no caso é o group by. Eu quero fazer uma soma, mas eu quero fazer uma soma de acordo com o quê? De acordo com a ideia da loja, de acordo com região, enfim. Então isso aqui não vai funcionar desta maneira. Porque senão ele vai esperar um group by ali, só que eu não quero fazer um group by. Eu quero simplesmente ter o meu total em cada linha da minha tabela. Então o que eu posso fazer aqui resolvendo através de funções de janela? Posso fazer o seguinte, logo depois da soma eu vou usar uma cláusula chamada over. Essa vai ser a primeira cláusula que nós vamos usar para trabalhar com funções de janela. Então eu quero fazer uma soma, só que eu quero fazer uma soma over, dessa forma daqui. Abrindo parênteses, fechando parênteses. Eu quero fazer uma soma sobre todas as informações, sobre toda a minha tabela. E aí agora, selecionando esse código, executando, aí sim ele vai me dar o valor total aqui em cada coluna. Quem é um pouco mais avançado vai pensar que a gente poderia fazer algo parecido utilizando subqueries. Não vou me aprofundar nisso, mas qual que é o ponto aqui? Por que eu não usei subqueries? Isso aqui, quem vai pescar é o pessoal mais avançado. Porque aqui eu quero fazer um cálculo de percentual do total, através de funções de janela. Então eu vou precisar seguir esse caminho aqui, tá bom? Se você não fez esse paralelo, não tem problema, tá bom? Mas essa vai ser a ideia. Então através dessa cláusula over junto com a função sum, eu vou conseguir distribuir o valor total para cada linha aqui da minha tabela. Porque no SQL eu preciso fazer dessa forma. Eu preciso ter cada valor na mesma linha para daí sim eu fazer esse cara dividido por esse, esse cara dividido por esse, esse dividido por esse e assim vai. E não, por exemplo, isso aqui dividido pela soma total, isso aqui dividido pela soma total. Não, eu preciso ter dessa maneira aqui. Bom, criei essa coluna, como é que eu poderia agora fazer o cálculo de percentual, né? Eu poderia agora simplesmente fazer o quê? A minha quantidade vendida, quantidade vendida, dividido pelo quê? Dividido por esse carinha daqui, né? Dividido por esse cara. E aqui, aqui eu vou chamar de S, percentual do total. Percentual do total. Tá bom? Vou colocar uma vírgula aqui para separar. Então eu estou selecionando todas as colunas. Aqui eu estou fazendo a distribuição do total para cada linha da tabela. E aqui eu estou fazendo uma divisão para conseguir calcular aquele percentual. Vou selecionar e executar. E aí está aqui, ele me trouxe ali o percentual de cada um. O que eu poderia fazer aqui para visualizar melhor esses valores percentuais, seria pegar esse resultado aqui e multiplicar por 100, né? Por 100%. Então aqui no começo eu posso fazer assim, 100% vezes este cálculo aqui, né? Então vamos lá, vou selecionar, vou executar e aí está lá. Agora temos o nosso percentual do total em relação a cada um. Se eu somar esses percentuais, eu vou ter 100%. E aqui eu tenho a distribuição de quantidade vendida, de percentual vendido para cada loja. Botafogo e Braimar vendeu 6,8% do total. A loja de Vitória, 3,02%. Emporio e Mineirinho, 8% e assim vai. A loja que teve a maior venda foi Amazonas Prime, teve quase 16% ali. Então foi bem representativa. Então, por exemplo, o que essa loja fez que a gente poderia replicar em outras lojas? O que a gente poderia replicar, por exemplo, na loja Rio 90 Graus, que teve ali o pior desempenho, né? 2,6%. Então esse tipo de, essa análise vai ajudar a gente a fazer essas reflexões, tá bom? Então tá lá, temos aqui o nosso percentual do total, utilizando funções de janela, né? No caso a gente utilizou a cláusula over, né? Agora vamos para a letra B, onde a gente vai calcular o percentual de participação de cada loja, só que em relação ao total de vendas de cada região. Então aqui, por exemplo, eu calculei 1.800 sobre o valor total, que é a soma de todos esses valores. Mas quanto que seria 1.800 representando do total do Sudeste? Quanto seria o 990 em relação ao total do Sul? Quanto é que seria o 1.910 em relação ao total do Nordeste? Então vamos lá. O cálculo vai ser muito parecido, inclusive eu vou até pegar esse código aqui e vou jogar aqui embaixo. Dei o Ctrl-C, Ctrl-V. E o que eu vou ter que mudar aqui? Agora que eu quero que ele calcule para mim o total, o percentual vendido, considerando as regiões, então de alguma forma eu vou ter que criar um agrupamento do meu cálculo considerando apenas região. Então o que eu vou ter que mudar aqui? Bom, o over, dessa maneira, ele está me trazendo o cálculo referente, a soma, de toda a minha quantidade vendida. Mas se eu quiser referente apenas a cada região, eu vou ter que alterar aqui dentro do over. e eu vou ter que trabalhar com uma outra cláusula chamada partition by. Ou seja, eu quero que você faça uma soma, só que eu vou pedir para você particionar isso através de uma determinada coluna, que no caso vai ser a coluna de região. Região. Eu vou executar isso daqui, desse jeito, com essa alteração. E vamos ver aqui, já mudamos, repara que aqui no total de vendido ele mudou. Inclusive, ele até deu uma desordenada aqui no meu ID da loja, então aqui no final, para não ficar esse bagunçado aqui, eu vou vir aqui no final do meu código e colocar um order by, por ID da loja. Só para ele ficar aqui, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Então deixa eu executar esse código aqui novamente. Agora sim, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Então olha só, agora o meu total vendido ele mudou. Por que ele mudou? Porque eu estou calculando apenas para cada região. Então esse 7.400 ele vai ser o quê? Vai ser o 1.800 mais 800 mais 2.300 mais 1.800 mais 700. O 5.890 vai ser o 2.100 mais 990 mais 2.800. Soma desses valores. Legal, agora para eu poder calcular o percentual de 1.800 em relação a este cara daqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mudar aqui também. Aqui onde eu tenho esse over por hora, ele está calculando em relação ao total. Mas se eu quero em relação a cada região, o total de cada região, eu também vou alterar aqui. Partition by região. Selecionei, executei e aí está lá. Agora ele fez um cálculo para mim, considerando o percentual de participação de cada região, considerando ali o total daquela região. Então esse 24% ele vai ser o quê? 1.800 divididos por 7.400. O 10.8 vai ser 800 dividido por 7.400 e assim vai. Como é que eu posso fazer a prova da verdade aqui? Posso fazer um select e replicar ali, por exemplo, 100% vezes o quê? 1.800 divididos por 7.400, que seria essa divisão aqui. Se eu selecionar esse código e executar, ele vai ter que me dar o 24.32. Ó, 24.32, tá bom? Então fizemos a prova da verdade aí. Bom, então com isso nós fizemos um cálculo de participação do total. Essa coluna de total vendido, eu não precisaria necessariamente ter aqui no meu código. Eu poderia simplesmente excluir essa coluna e fazer o meu cálculo ali normalmente, que vai funcionar. Eu não precisaria ter essa coluna ali. Eu só coloquei mesmo para poder facilitar na visualização para vocês. Então vou até voltar com ela aqui, só para ficar fácil de vocês entenderem que esse valor aqui do percentual é isso dividido por isso, tá? Bom, então com isso nós fechamos a nossa primeira aula da série de análise de dados com SQL, trabalhando ali com cálculo de percentual de participação. Esse tipo de análise é extremamente útil e muito utilizada aí no dia a dia. E agora você sabe fazer no SQL, tá bom? Bom, na próxima aula, que vai ser a nossa terceira aula da série de análise de dados, nós vamos mais uma vez para a prática e vamos calcular, vamos fazer uma análise de ranking, de classificação. Então a ideia ali é, se eu fosse fazer uma análise comparativa em relação a todos esses valores, qual que é o maior valor? Qual que é o primeiro maior valor? O segundo maior valor? O terceiro maior valor? E assim vai, né? Eu faria uma análise de ranking, a gente vai ver isso na próxima aula. Fechado? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o like no vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para sempre ser avisado aí de todas as novidades aqui do nosso canal. Lembra também que os arquivos que eu utilizei nessa aula estão aqui na descrição e na descrição também tem informações sobre o nosso treinamento completo, tem mini curso gratuito, básico para você poder assistir, enfim, tem muito conteúdo legal na descrição, tá bom? Então é isso, grande abraço, ótimos estudos e a gente se vê na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.